Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipe e você está no LPM Play E se liga só galera, começou nosso vídeo de Shadow of the Colossus Que por sinal né, um tanto que inusitado Um cara BR aí, o Faísca O link do canal dele estará na descrição Ele descobriu um novo easter egg ou até um novo mistério Se liga só aí Vamos mostrar aqui lá né, na sala do Dorme Delícia Se liga só galera, você é louco Os BR descobriram, os BR vão dominar o Shadow of the Colossus meu amigo O bagulho é doido, se liga só galera Se liga, falaram aí que pode ser o chifre de Dorme Não sei, na minha opinião Eu acho que é fazendo referência ao Ico né Ao Ico Ao Ico Na minha opinião né, um chifrinho aí galera O videozinho rapidinho tá O videozinho aí só de sacanagem mesmo Só pra mostrar pra vocês aí Até que encontraram alguma coisa nova no jogo né mano Porque as cabras tá difícil né, tá de rosco pra encontrar quem tá cabra né Tá de rosquinho o bagulho Se liga só galera Que delicinha de chifre meu céu Louco, referência aí ao Ico Ou até um novo mistério né Porque vai que tem outro chifre desse no mapa né Mas aí pode ser outro mistério né galera Videozinho rapidinho mesmo tá Deixa seu like aí que é sucesso Então valeu E Falou Tchau 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 Tchau